Chegou a hora de eu fazer um segundo vídeo pra essa série que eu comecei no ano passado e que decidi intitular Sobretudo Porque é onde eu posso falar sobre tudo que não é livro necessariamente Apesar de que, como vocês vão ver, muito do que eu vou falar aqui inevitavelmente tem a ver com livros Eu comento as séries, os filmes que eu estou assistindo, as músicas que eu estou acompanhando Os canais do Youtube que estão prendendo minha atenção, revistas que eu li, sites que eu conheci Quadrinhos e mangás quando eu os ler O problema é que eu não li nenhum quadrinho e nenhum mangá desde a última edição É muito difícil pra mim me organizar pra ler quadrinhos e mangás O meu cronograma de leitura de livros é sempre muito exigente E eu tenho dificuldade de intercalar os quadrinhos e mangás Mas eu vou tentar me emendar agora em 2022 E finalmente me tornar um leitor desse tipo de livro Que eu gostei bastante de conhecer em 2021, vale dizer Hoje eu vou falar do seguinte Vou falar dos canais e vídeos do Youtube que eu andei assistindo Vou começar por eles porque, na verdade, gente, eu sou um grande consumidor de material do Youtube Eu pouco assisto da Netflix, pouco assisto da Prime Video, do HBO Max, do Mubi, porque eu sou assinante do Mubi também Da NET, porque eu sou assinante da NET Sou assinante e nem sei porquê, porque eu pouco assisto deles Quando eu vejo, eu estou assistindo o Youtube Então eu vou começar falando sobre as descobertas que eu fiz Dando uma pincelada, porque se eu fosse falar de tudo, meu Deus, a gente não saia daqui hoje Depois eu falo de dois filmes que eu assisti e que eu gostei bastante nesse intervalo Da viagem que eu fiz para São Paulo, das exposições que eu visitei Enfim, eu comento uma reportagem da revista Piauí Que eu gostei muito de ler e que pertence à edição de dezembro E apesar de a gente não falar de livro, continua o recado Se você quiser comprar um livro ou qualquer outro produto através do link abaixo da Amazon Você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra Vamos lá, vamos falar dos canais e vídeos no Youtube Primeira coisa, vocês sabem que na TV Cultura existiu por muito tempo Um programa que falava muito sobre literatura Muito interessante, com entrevistas, lançamentos, depoimentos Conteúdos muito bacanas mesmo e diferentes desses que a gente produz aqui no Youtube Sobre literatura, porque eles fazem com todos aqueles recursos que a TV dispõe Esse programa, me parece, ficou meio parado, ficou meio sem novos episódios por muito tempo E agora, no final de 2021, ele teve um retorno com Manuel da Costa Pinto E que vocês conhecem muito provavelmente, ele é crítico literário, tá sempre aí orbitando essa questão da literatura E esse programa, ele é semanal e a TV Cultura disponibiliza a íntegra dos episódios no canal do Youtube deles Então assim, dá pra maratonar os episódios A série continua, cada semana que passa tem um novo episódio E é muito bacana, é muito bem feito Eu, sim, tô fascinado pelo programa E indico mesmo pra vocês Se vocês gostam de livros, e devem gostar, né? Porque estão nesse canal aqui, não é por conta de outra coisa Vocês vão gostar certamente do Entre Linhas Um outro canal que eu descobri e que eu amei Esse é de livros, ele é booktuber Eu tenho certeza que vocês vão gostar A forma como ele fala sobre os livros É muito divertida Ele é muito espontâneo Tem um senso de humor ótimo Muito inteligente É um canal chamado Leiturismos Salvo engano, é o Daniel Orsini Que conduz esse canal Vale muito a pena, ele lê muitos livros do tipo que eu leio Mas também tem uns livros diferentes, muito interessantes E eu recomendo Daniel Orsini, Leiturismos Um canal que não tem nada a ver com livros Esse de fato não tem Mas que eu adoro acompanhar Não sei se vocês conhecem É um que se chama Olga do Brasil A Olga é uma figura, assim, muito carismática Muito querida Ela é russa E ela começou a estudar português na Rússia Se apaixonou pela língua Se apaixonou pelo Brasil E em 2019, 2020, veio morar aqui E ela faz muitas viagens Mostra muito das reações dela ao Brasil Fala muito sobre a Rússia Sobre essa interseção e diálogo Entre a Rússia e o Brasil De como era lá Do que ela acha diferente aqui Sabe esses canais de estrangeiros que vivem no Brasil? O dela é isso Só que ela é russa E ela é especialmente carismática Especialmente divertida Ela teve que passar em 2021 Uma longa temporada na Rússia Então ela mostrou muita coisa bacana de lá Acho que quem se interessa por cultura e literatura russas Vai gostar muito de acompanhar os vídeos dela na Rússia Mostra como que é o supermercado lá Como que é o bairro dos ricos na Rússia O bairro dos pobres Uma fazenda Uma casa típica na Rússia E por aí vai E aqui no Brasil Ela faz muitas viagens Tem umas interações muito bacanas e divertidas Com os seguidores Ela conheceu o Alceu Valença Dia desses Foi lá pro Recife E conheceu o Alceu Acho que Recife ou Olinda Uma das duas cidades E tem o vídeo dela interagindo com o Alceu É muito divertido Vale muito a pena Tá Depois de falar sobre o YouTube Eu vou falar sobre dois filmes que eu assisti Um deles Também vai resultar num livro É o documentário da Netflix Sobre o Chico Buarque Eu confesso que Eu tinha um certo preconceito contra o Chico Buarque Tanto como músico Quanto como escritor Eu acho que esse preconceito Decorria muito do fato dele ser tão celebrado Tão unanimidade Entre muita gente Entre outros artistas Que se referem sempre a ele Em tons muito efusivos Muito elogiosos Acho que aquilo tudo assim Foi me causando uma suspeita De que era um exagero E eu fui tendo uma resistência A gostar da obra dele Principalmente até na música Porque eu gosto muito de música popular brasileira De bossa nova De MPB, tropical, etc Mas Chico Buarque mesmo Eu pouco ouvi E esse documentário Foi interessantíssimo Porque além de contar a história do Chico Que é muito bacana Ele humaniza muito o Chico E eu definitivamente deixei De ter preconceitos contra ele Porque ele se mostrou muito humano Sabe? Nesse documentário Uma pessoa muito frágil Até vulnerável E eu passei a me interessar Inclusive por sua obra ficcional Tem uma história Do tal irmão alemão dele Que eu achava que era só um livro E que de fato existe Que é muito diferente É muito interessante O Sérgio Buarque de Holanda O sociólogo Teve um filho Antes do casamento Me parece Quando era jovem Lá na Alemanha E esse filho Ficou meio que esquecido Lá E ninguém comentava Aí de repente Um dia O Chico Buarque Acho que foi conversar Com o Manuel Bandeira O poeta E o Manuel Bandeira Soltou algo assim Sem saber Que o Chico não sabia De que ele tinha Um irmão alemão Aí o Chico Entrou em contato Com essa informação Procurou saber mais a respeito Mas aquilo era Meio que um tabu Na família Não conseguiu se aprofundar E depois mais tarde Ele começou uma busca Por esse irmão alemão E o documentário Vai mostrar um pouco Dessa busca Porque ele queria conhecê-lo Mas foi difícil Essa busca Mas muito bonita também É muito bacana Esse trecho Recomendo fortemente Aí Por conta disso Eu coloquei Este livro dele O Estorvo Primeiro livro de ficção Na minha lista de leituras Para 2022 O outro filme Que eu assisti É no MUBI É um documentário Também E esse é Muito bacana É uma coisa Assim Muito única É o seguinte Stalin morreu Ali na década De 50 Vocês imaginam Ele era aquela figura Totalizante Na União Soviética Imagina só Como não deve ter sido O funeral Desse homem Foi um evento De grandes proporções E obviamente Isso deve ter sido Filmado A gente para Para pensar Deve ter sido filmado Na década de 50 A imprensa Deve ter coberto Ostensivamente O evento E cobriu Só que assim Esse tipo de imagem Fica perdida A gente não tem acesso A isso Sabe que existe Mas não vê Pois eles pegaram Nesse documentário E reuniram Horas e horas De imagens Dos funerais Do Stalin Ao redor De toda A União Soviética E trouxeram Isso para esse documentário E assim Revitalizaram As imagens São imagens Em cores Predominantemente E em alta qualidade E assim Parece ser uma coisa Monótona A gente ficar assistindo A um documentário Sobre um funeral Que na verdade É basicamente As cenas do funeral Sem nenhuma outra Intervenção Só que Isso tem uma potência Porque Eles revitalizam Aquelas imagens De uma tal forma E você percebe Que se trata De pessoas E acontecimentos Do passado Que a gente passa A ter a sensação De que aquelas pessoas Ressuscitaram Sabe Ou de que você foi Levado Através do tempo Para aquela época Dá um tilt Na cabeça da gente Sabe De fato Você parece Transportado Para um outro tempo E Vendo as expressões Das pessoas Como elas reagem Várias feições Mostrando a diversidade Étnica Dentro da União Soviética Aqueles russos típicos Também Que a gente imagina Os estrangeiros Os estrangeiros Que chegavam Para prestar Suas homenagens Ao defunto É muito interessante Muito interessante Quem tiver a oportunidade Assista Porque é algo Único E aí Eu fui em São Paulo Em dezembro Fiz uma viagem Ali Meio cultural Em São Paulo Conheci a Rita Araújo Conheci a Paloma Lima E eu cobri muito isso No Instagram Inclusive Tem muitos stories Gravados Nos destaques São Paulo 2021 Se vocês quiserem conferir Eu vou deixar o link Aqui embaixo Que eu filmei muito Disso do que eu vou falar E eu fui ao MASP Ver as exposições Tanto permanente Como transitórias Que estavam ali E a exposição transitória Que eu acho que está rolando Até hoje Mas que tem uma data de término É a da Maria Martins Cujo catálogo Eu trouxe aqui Que é essa escultora Que muitos de vocês Já devem ter visto Obras dela São obras Abstratas Não Fieis à realidade Não são só Representativas Da realidade Há muito de lúdico Nas obras dela E assim Olhando assim Sem maiores preparos E principalmente Através de reproduções Vejam só Parece que se trata De algo muito difícil De entender De distinguir O que ela está querendo dizer? Com isso A que ela está Se referindo Com essas obras? Mas quando a gente Vai lá E presencia Aquelas esculturas Muito grandes Todas em bronze Material pesado A gente Passa A compreender melhor E a ver os detalhes E ver a genialidade Disso aqui Porque Ela na verdade Representa muito De erotismo De imaginação De imaginação De inconsciente De arquétipos De desejos E sentimentos humanos Nessas imagens Que a princípio Soam Tão Distantes Tão Herméticas Até Então Eu deixo Para vocês Olha que bacana Que lindo Essa Eu deixo Para vocês A dica Essa eu amo É o Prometeu Eu adoro O mito de Prometeu Eu deixo Para vocês A dica Forte De visitarem A exposição Da Maria Martins Olha a Maria Martins Aqui Bacana Lá no MASP Muito Muito bonita Mesmo Acho que te ajuda A ver com outros olhos As artes Modernas E contemporâneas Agora a exposição Permanente do MASP Que tem o acervo E é sempre muito interessante Ver aquelas obras Dos diversos períodos Obras daqueles grandes nomes Que todo mundo conhece Vale sempre a pena Revisitar Se você já visitou antes E assim né Toda vez que eu vou ao MASP Eu vou na lojinha do MASP E na lojinha do MASP Além de suvenires E catálogos E livros de arte Tem uns objetos E não é que Eu me apaixonei Por esse pau de chuva Ticuna O que que é isso? Isso aqui É um instrumento Indígena Um instrumento musical Formado Aqui por essa Trança Né Esse entrelaçamento De palha Eu acho E sementes dentro E conforme você Manipula O pau de chuva Ele faz Um barulho de chuva As sementes Fazem um barulho de chuva Vejam só Como que é Eu fiquei louco Que isso aqui Não pude deixar E trouxe pra casa A sutileza do seu movimento Modifica o som Aí você pode ficar brincando Fazendo som Modulado Achei um máximo Isso aqui Enfim Uma pequena Excentricidade Que eu me permiti E pra concluir O sobretudo de hoje Eu finalmente Parei Pra ler Revista Que é outra coisa Assim como eu tenho Dificuldade pra encaixar Quadrinho em mangá Eu tenho dificuldade Pra encaixar revista Mas eu consegui Ler a Piauí de dezembro Acho que na totalidade Até Foi uma experiência incrível Eu sempre gosto Quando eu efetivamente Consigo fazer isso E uma matéria Que gente Se destacou pra mim Que eu nem esperava Muito dela Ela foi escrita Pelo Edgar Telles Ribeiro E se chama Os Claros da Vida Aqui Fernando Sabino Anunciou a voz Ao telefone Naquela manhã Primaveril Em Los Angeles O Edgar Telles Ribeiro Vivia em Los Angeles E o pai dele Era amigo Do Fernando Sabino Ou algo parecido E o Fernando Sabino Já era uma pessoa Mais velha Na época E se apaixonou E viveu Uma história De amor intensa Com essa moça Lígia Marina Moça não Já era uma mulher Mais velha Um pouco também E aí Ele apareceu Lá em Los Angeles Pegou a referência Desse Edgar Que nem era Muito conhecido dele E esse Edgar Passou a ciceronear O Fernando Sabino Lá por Los Angeles Eles foram a vários bares Ouviram muito jazz Foi muito bonita Essa experiência Muito rica Porque o Edgar Pode testemunhar A paixão Daqueles dois Sabe E aí ele conta Depois dos contatos Que ele teve Com o Fernando Sabino Anos mais tarde Em que a mulher A Lígia Já tinha se separado dele E do quanto Ele sofreu Com essa separação É muito bonito Como ele retrata Quanto o Fernando Sabino Ficou impactado Por aquele amor E meio que não conseguiu Se recuperar dele Aí ele conta episódios Conta episódios deles Visitando Cebos No Rio de Janeiro E procurando Os próprios livros Aí eles encontram Livros Que eles tinham dado Com dedicatórias A outras pessoas E essas pessoas Se desfizeram dos livros Daí eles falam Contra essas pessoas Que são ingratas É bem divertida Mas é principalmente Muito bonita Como retrato De um amor De um amor maduro De um amor intenso É isso pessoal Que foi uma pincelada Que eu pude dar Nas minhas referências Culturais Aí dos últimos meses Compartilhem aqui Um pouco Do que vocês experimentaram Nesses últimos meses Dicas Vamos expandir Esses comentários Como um espaço De troca Espero que tenham gostado Se gostaram Deem um like Se inscrevam no canal Sigam-me nas minhas Outras redes sociais Leiam-me no meu blog E nos vemos Numa próxima oportunidade Até mais